Música Quase um milhão de pessoas já efetuaram o saque de contas inativas do FGTS. Caso quis, rigor na nova lei de prevenção de incêndios, coloquem alerta proprietários de estabelecimentos. Volta às urnas, população de Gravataí elege novo prefeito no próximo domingo. O canal aberto está começando. Música Olá, muito boa tarde. Desde o início da manhã já estão liberados os saques das contas inativas do FGTS. Até o final da manhã de hoje, a Caixa Econômica Federal já tinha efetuado 700 mil pagamentos, liberando um total de 163 milhões de reais a 320 mil trabalhadores. Pouco antes das 8 horas da manhã, já tinha fila para atendimento na Agência Central da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre. O bancário Luiz, que nasceu no dia 1º de janeiro, também foi um dos primeiros a ser atendido. Por enquanto está sendo rapidinho, está bem bom, bem tranquilo. Falta botar a mão no dinheiro agora. Ah, esse aí, estou ansioso já, né? O atendimento ampliado nas agências da Caixa Econômica Federal vai até a próxima terça-feira, dia 14. No sábado, amanhã, portanto, vai ter atendimento das 9 horas da manhã às 3 da tarde em 91 agências do Rio Grande do Sul, nove delas aqui na capital, inclusive a Agência Central aqui na Praça da Alfândega. O atendimento é exclusivo para quem tem contas inativas do FGTS. As agências vão estar abertas para pagamentos, solucionar dúvidas, fazer acertos no cadastro dos trabalhadores e na emissão do cartão cidadão. Quem não tem acesso à internet pode fazer a consulta no atendimento expresso da Caixa. No outro atendimento é necessário o cartão do cidadão. Inclusive, nós podemos, no caso dos saques, né? Todas as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro já estarão com o valor disponível, havendo contas inativas, né? E nos caixas eletrônicos das agências pode ser feito saque sem cartão até R$ 1.500. Saque com cartão é até R$ 3.000. A partir de hoje, começa o pagamento para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Em 10 de abril, para os nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, para os nascidos em junho, julho e agosto. Em 16 de junho, para os nascidos em setembro, outubro e novembro. E em 14 de julho, para os nascidos em dezembro. Os saques devem ser feitos até o dia 31 de julho. Em todo o país, 4 milhões e 800 mil pessoas têm direito ao benefício já neste mês. Uma graninha extra que sempre chega em boa hora. A maioria deve receber até R$ 3 mil, dinheiro que vem em boa hora. Pagaria todas as dívidas que eu tenho em atraso, assim, né? Prioridade seria comprar um terreno, uma casinha, né? Dar entrada. Já para quem tem o bolso mais folgado, os planos são outros. Acho que ia viajar para o Nordeste. Em março, no Estado, tem direito ao benefício 3.300 pessoas, o que vai movimentar R$ 420 milhões. O saque só pode ser feito de contas inativas, ou seja, aquelas que não recebem mais depósitos do empregador. Estão aptos a receber trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até o dia 31 de dezembro de 2015. Mas nos últimos dias tem reservado uma surpresinha. Quem já havia consultado o saldo a receber se deparou com o extrato da conta zerado. Então o que acontece é que o extrato da FGTS fica num sistema e para viabilizar o pagamento já no primeiro dia do calendário é feito um débito nessas contas e o dinheiro fica disponível num sistema de pagamentos da Caixa. Para que a pessoa possa receber com crédito em conta, ou ir no caixa da agência, ou sacar nas lotéricas, né? É um outro sistema, então ninguém precisa ficar preocupado porque é simplesmente uma questão operacional. Tudo esclarecido, o melhor a se fazer é aproveitar o dinheiro de forma inteligente. Segundo este especialista em finanças pessoais, pagar dívidas deve ser prioridade. Já para quem não deve na praça... As pessoas que não têm endividamento nenhum, é importante sim que todos temos necessidades que possa ir ao consumo. Parte desse recurso vai ao consumo sim, mas também que procure reservar algum dinheiro para que possa começar a partir daí, se reorganizando o orçamento, fazer um investimento. O saque das contas inativas pode ser feito em lotéricas, correspondentes e no autoatendimento da Caixa. Basta apresentar o cartão social, a carteira de trabalho e a rescisão contratual. Em Porto Alegre, região metropolitana, sexta-feira de tempo nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia, as temperaturas ficam mais amenas. Na capital, faz mínima de 24, máxima de 27 graus. Reforço na segurança. Os 102 policiais militares da Força Nacional, enviados a Porto Alegre pelo governo federal na quarta-feira, começam a atuar hoje. Ao todo, 200 PMs se somam à Brigada Militar no combate à criminalidade. Eles vão atuar nos bairros Rubemberta, na Zona Norte, Santa Tereza e Restinga, na Zona Sul. Também esta manhã, em Porto Alegre, o DENARC interceptou uma operação de tráfico de drogas sintéticas. Um universitário de 24 anos foi preso em flagrante com 80 comprimidos de êxtase dentro do carro, estacionado em um posto de combustível. A droga estava camuflada no pedal de aceleração do veículo. Na casa do suspeito, foram encontradas drogas anabolizantes e munições de revólver calibre 38. Autuado por tráfico de drogas e porte de munição, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O ônibus pegou fogo esta manhã na BR-290, em São José do Herbal. O veículo, que tinha origem de Caxias do Sul, fazia parte de um comboio que partia em direção ao Chile. A polícia rodoviária informou que houve risco de explosão. A causa do incêndio não foi confirmada, mas a tendência é que o motor tenha superaquecido. O veículo não tinha passageiros, apenas o motorista que não ficou ferido. Durante uma parte da manhã, o trânsito ficou bloqueado na via, sendo liberado às 11 horas. Penas mais duras de até dois anos de prisão para quem descumprir medidas de prevenção a incêndio previstas na legislação. A determinação é da Lei Kiss, que foi aprovada esta semana pela Câmara Federal e segue agora para a sanção da presidência. A nova Lei Kiss veio para elevar as exigências na prevenção de incêndios em boates e casas noturnas. Mais rigorosa, a legislação federal responsabiliza prefeitos e bombeiros que descumprirem o dever de fiscalizar. A lei aprovada no Estado em 2013 não prevê punição para agentes públicos, o que na visão da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria é um retrocesso. O que efetivamente previne novas tragédias é a correta aplicação pelos agentes públicos, seja no âmbito do município, do Estado e agentes federais, da lei existente. Essa aplicação e a fiscalização, que haja responsabilização administrativa, ou seja, não apenas com relação aos agentes privados, e sim aos agentes públicos que tiveram responsabilidade, é fundamental para terminar com a impunidade e para que novas tragédias não ocorram. Outro aspecto rigoroso da lei é a pena de reclusão, de seis meses a dois anos, prevista para proprietários que descumprirem as medidas de segurança. No Estado, a fiscalização de boates e casas de shows é feita pelo Corpo de Bombeiros, que até sexta-feira deve se debruçar sobre a nova lei. Obviamente que a lei traça diretrizes de responsabilidade, também delineia algumas coisas técnicas, alguns detalhamentos gerais e técnicos sobre a abrangência e aplicação de quais atividades e edificações serão tratadas de forma especial. Além do rigor, a lei também reforça as medidas de segurança em espaços fechados. Dispositivos simples, como extintores de incêndios, sinalização, saídas de emergência e treinamento de pessoal, poderiam ter evitado a morte de 242 pessoas. A legislação entra em vigor seis meses após a publicação no Diário Oficial da União. Proprietários dos estabelecimentos terão até um ano para se adequar. Veja daqui a pouco. Quase 200 mil eleitores de gravataí voltam às urnas neste domingo para eleger novo prefeito. E em instantes, lei proíbe circulação de carrinheiros, mas Prefeitura adotará apenas ações educativas. Ao longo desta sexta-feira, a instabilidade segue em boa parte do estado. No norte, tempo fechado com chuva forte durante o dia. Em Caxias do Sul, máxima de 26 graus. No oeste, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Uruguaiana, máxima de 30 graus. Na região central, tempo nublado com períodos de pancadas de chuva. Em Santa Maria, máxima de 28 graus. E no sul, o dia de sol entre nuvens. Máxima de 28 graus em Bagé. O Brasil tem um índice de 100 a 110 mortes encefálicas por milhão de habitantes. Quase o total desse número poderia ser aproveitado para doação de órgãos, mas nem 50% é aproveitado. Representantes de instituições públicas e privadas de saúde se reuniram em Porto Alegre para buscar alternativas e otimizar a doação de órgãos. O Programa Nacional de Transplantes é o maior programa público do mundo no gênero. Mesmo assim, a lista de espera para receber um órgão no Brasil não para de crescer. O índice de mortes encefálicas no país é maior que a média mundial. Mas menos de metade dessas potenciais doações se concretizam. Os principais entraves são a baixa notificação das mortes encefálicas, as falhas na manutenção dos órgãos e a recusa de familiares para a doação. O Programa Donors, uma parceria do Hospital Moinhos de Vento com o Ministério da Saúde, busca construir estratégias para otimizar a doação de órgãos. O projeto é voltado para duas intervenções para aumentar a taxa de doação de órgãos. A primeira é a abordagem familiar, ou seja, qualificar as equipes com técnicas para abordagem familiar e conseguir efetivar a doação de órgãos. E num segundo momento também capacitar os profissionais de saúde para a manutenção da viabilidade do potencial doador. No treinamento que iniciou hoje para profissionais de saúde do projeto, uma das palestrantes é Carmen Segovia. A enfermeira espanhola é uma das criadoras da Organização Nacional de Transplantes no seu país. A entidade foi a primeira no mundo a criar um tipo de treinamento para os profissionais de saúde na abordagem às famílias de potenciais doadores. A enfermeira ficou famosa pelo seu método e colaborou com o cineasta Pedro Almodóvar em três de seus filmes que tratam do tema. Mas o maior sucesso de Carmen é na eficiência de sua técnica. Enquanto no Brasil a recusa familiar chega a 40%, na Espanha esse índice é de apenas 15%. Ela diz que o segredo é a humanização da relação dos profissionais com os familiares de todos os pacientes. Sua experiência mostra que as famílias que foram bem acolhidas nos hospitais e foram abordadas com carinho são mais favoráveis à doação. Começa a vigorar nesta sexta-feira a proibição para que catadores de resíduos sólidos circulem com carrinhos nas ruas de Porto Alegre. A prefeitura determinou que a EPTC adote apenas ações educativas por um período ainda não determinado. Um projeto na Câmara de Vereadores prevê que os carinheiros permaneçam nas ruas até 2020, visando a organização de um plano para a categoria. Uma proibição sumária poderia deixar mais de 6 mil famílias sem fonte de renda, apesar de terem sido oferecidos cursos para reinserção profissional dos catadores. No domingo tem eleições para prefeitos em seis municípios gaúchos, devido a impugnações de gestores escolhidos no final do ano passado. Em Gravataí, na região metropolitana da capital, 199 mil e 800 eleitores voltam às urnas. Clima de outubro em pleno mês de março. Em Gravataí, as bandeiras dos candidatos voltaram às ruas, desde que a Justiça Eleitoral determinou a realização de uma nova eleição no município. É que o candidato que recebeu mais votos, Daniel Bordinhon, do PDT, teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois de ter sido condenado em uma ação por improbidade administrativa. Desde o início do ano, a cidade tem sido administrada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Além de Gravataí, outras cinco cidades também terão eleições este domingo no estado. Arvorezinha, Butiá, São Vendelino, São Vicente do Sul e Salto do Jacuí. Ao todo, 247 mil eleitores voltam às urnas neste domingo. Destes, a maioria se concentra na cidade da região metropolitana. Os eleitores se dividem quanto à necessidade de outra disputa. Eu estou achando desgastante e acho que isso aí é chato pra caramba. Eu acho ótimo. Eu acho que é uma falta de respeito com eleitores. Que a pessoa que sabe que tem problema jurídico envolvido, ela não poderia se candidatar sabendo que dá problema. Bom não é, mas eu espero que a população agora mais consciente continue votando no que representa a preferência popular. O pessoal volta mais aguerrido, porque o pessoal está revoltado com a situação atual. A arte como meio de transformação. Um trabalho desenvolvido em passo fundo na região norte faz do teatro um estilo de vida. As aulas preparam o aluno para a atuação, mas também ensinam o autoconhecimento. Acompanhe na reportagem da UPF TV. Quando eu subo no palco eu fico mais tímida, mas depois eu me solto mais. Eu estava em dúvida, eu não sabia o que eu queria pra minha vida. E quando eu comecei aqui, que eu tive a minha primeira experiência no palco, eu tive certeza que é isso que eu quero pra minha vida. Porque como atriz eu me sinto transformadora de algo. Eu acredito que a arte tem um potencial incrível na busca da felicidade. A pessoa pode ser feliz em qualquer profissão, né? Mas a arte tem uma coisa, e o teatro em si, que é a busca pelo seu interior. Eu não posso fazer um outro personagem se eu não me conheço. Esses jovens aprendizes do mundo das artes fazem parte dessa escola de atores de Passo Fundo. Aqui, da porta pra dentro, um universo de possibilidades surge, pra que eles descubram um pouco mais do que a arte pode trazer pra vida deles. Quero ser atriz desde pequena. Daí eu fui pra fazer melhor. Meu sonho sempre foi interpretar, e aqui na escola de atores eu vi uma possibilidade minha pra poder interpretar e começar a minha carreira. Tem gente que tá aqui há pouco tempo, tem gente que tá aqui há muitos anos, tem gente que tá aqui pra superar limites. O teatro proporciona, é algo diferente. Não é aquela rotina de sala de aula, entende? É algo que ele pode se soltar, que ele pode se liberar, ele pode fazer o que ele gosta. Ele não entrava, digamos, num restaurante com bastante gente, em um ambiente mais fechado, ele não entrava. E já conseguimos esse sucesso. Antes da aula começar, todos têm que se desligar do mundo lá fora. Aqui dentro, equilíbrio, velocidade, energia. É uma gama de coisas que o teatro te possibilita. Desde a questão da timidez, a se relacionar com outro ser humano, te acalmar, trabalhar a disciplina, trabalhar o instrumento de trabalho do ator, que é o corpo. O canal aberto se despede por aqui. Na sequência, vem o plano de jogo. Boa tarde e bom final de semana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto